De acordo com a Lei Complementar Municipal 434-99-AVOS, Desenvolvimento Urbano no Município de Porto Alegre, é correto afirmar que loteamento é a subdivisão do imóvel em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 143 Loteamento é a subdivisão do imóvel em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.